Opa-pa-parararara Opa-pa-parararara Ela no macacão de plástico Ele com o corpo elástico Pensaram em se divertir Fizeram muito cooper ginástica Ligados numa muito bombástica Aplicados pra não dormir Ela se sentia incrível Ele se achava apetecível Se disseram somos gente de nível O casal vinte daqui Mas foram barrados no baile Tratados como mal de elementos Lá dentro rolando Bob Marley Capora, por favor, documento Barrados no baile Só viviam dando detalhe Barrados no baile E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Se querer frequentar Barrados no baile Só viviam dando detalhe Barrados no baile E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Mas isso é que dá Se querer frequentar Tentar argumentar somos chiques Ele de leve sugeriu um trambique Lhe deram uma bofetada Lhe deram uma bofetada Pensando que a finesse não importa Ela gritou Olha que arromba essa porta Já levando uma pernada O plástico e a plástica não são nada Mesmo gente considerada Saca que qualquer privê é tilada Se não for fechinho no nada Barrados no baile Só viviam dando detalhe Barrados no baile E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Se querer frequentar Barrados no baile Só viviam dando detalhe Barrados no baile E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Se querer frequentar A dupla que era chique na entrada A marrotada teve que sartar Ainda foi vista pela madrugada Comendo um hot dog vulgar Comendo um hot dog vulgar Pois foram Vai querer frequentar E meu amor nem me fale Mas isso é que dá Se querer frequentar Isso é que dá Se querer frequentar Isso é que dá É que dá Se querer frequentar E meu amor nem me fale E meu amor nem me fale Obrigado.